Eu já chamo a Renata agora, Renata, porque das 11 capitais que já decidiram os prefeitos do primeiro turno, veja só que novidade, nenhuma mulher, né Renata? Conta pra gente. Quanta novidade, né Débora? Estamos chocadas aqui com esse cenário todo, né? É, nenhuma mulher, nenhuma novidade também. E eu achei muito interessante porque a ministra Carmen Lúcia, né, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou justamente isso. A ministra Carmen Lúcia falou exatamente das oportunidades e lembrou, nós mulheres tratadas como minoria, nós somos 52% do eleitorado brasileiro. Ou seja, nós somos maioria do eleitorado brasileiro. E aí vocês lembram que esses dias o Pablo Marçal falou que mulher não votava em mulher. Aí ele continuou a frase, eu não vou nem repetir porque o restante foi um absurdo, mas ele falou que mulher não votava em mulher. E de fato a gente vê isso, né? Se a gente tem 52% de eleitorado feminino e nenhuma mulher, né, nesse primeiro turno em capitais, mas realmente mulheres não estão votando em mulheres. Mas também, muitas vezes a gente tem que lembrar que não é porque mulheres não votam em mulheres, é porque não tem mulheres justamente disputando. Porque não tem oportunidade pra disputar. Porque o ambiente, ele é muito mais masculino, o ambiente político, ele é muito mais masculino do que feminino. A ministra, a gente trouxe até uma matéria aqui da CNN, acho que é do nosso João Rosa, que ele põe umas aspas da ministra Carmen Lúcia, que são excelentes, assim, é uma fala excelente. Que ela fala assim, o desvalor que se atribui a nós, mulheres, é exatamente pra que a gente não tenha a possibilidade de igualdade de condições, exercer os mesmos direitos que seriam de parceria. De parceria com os homens, né, de humanidades e não de busca do poder pelo poder. Então, é justamente isso. A gente vê a falta de mulheres disputando justamente porque não existe a parceria entre homem e mulher. Na hora que um homem precisa sair pra vida pública, pra vida política, a mulher vai ficar em casa segurando pra que ele faça isso, né. E a gente não vê o contrário. A gente não vê os homens dando este poder, empoderando as mulheres pra que elas saiam e aí disputem a vida pública. Então, muitas vezes, essa história de, ah, mulher, não vota em mulher, o buraco é bem mais embaixo. A gente, muitas vezes, não vota em mulher porque não tem mulher pra gente poder votar. É simplesmente por uma falta de opção, porque aí a gente vota em homem. A gente, muitas vezes, não vota em mulher, não vota em mulher, não vota em mulher.